Sabe, quando você fala assim Eu vou sair de casa pra desestressar Mas aí o estresse vem junto Entrou, galera Entrou o peixe lá no Almi, ó Começou a briga Engatou o trator Engatou o trator na pão da linha Engatou o trator na pão da linha Aí, malão Malão engatou o trator ali Pequenininho o que, mano? Olha, olha a panela Que gracinha, mano Fiotinho, Almi Esse é bravo, hein, Almi Rasca o bicho pra fora, Almi Vai quebrar a vara Vai quebrar, não Rapaz, o bicho é bruto O bicho é bruto Ui O bicho é bruto Não fica não, Almi Ele é pesado O abicácio não aguenta ele, não Olha aí, galera Coisa linda Toma que é seu, Almi Não é meu, não Você que pegou Vai quebrar a panela da vara Em cima do teto da casa, Almi Que pequeno, rapaz Um jumento de um peixe Pequeno? Pequeno nada, é enorme Sabe nada Peixe grande pra caramba Vamos ver ele fazer a farra aqui agora Bota a cara dele aí, Almi Esse é diferente do outro, hein Bruto Tá vendo, Almi Tá vendo, Almi Tá vendo, Almi Ó, o Almi pegou mesmo Tá balutando aqui 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 Ele vai deixar cair lá dentro, Almi Que coisa, Tutu Que coisa, Tutu Que coisa, Tutu Vai quebrar a vara Aí Mostra a patinha aqui, Almi É, é, é Bruto Bruto Tua